Como é que é o Mopi? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do vosso boy, That's a Go Battle, Wake Show boy, estamos aqui de volta para as reações que vocês tanto gostam, estou aqui com o amor normal, Wheezy, para quem não sabe já vai subscrever no canal, já vai lhe seguir, toca no sino, Wheezy, já vai lhe seguir no mama, vai lhe seguir no Instagram, deixa aí, vai estar aí, deixem mais vídeos para a gente reagir, Hoje temos aqui mais uma obra da trimação, antes de começar, shout out ao olden my niggas, da turma do QG, turma do QG então, que irmãs, você dá o shout out quando acaba a coisa e toda a coisa, a bandeira, meio aluco, turma do QG, turma do QG, para quem não sabe só os nossos amigos aqui de Portugal, tropa do mantém, vamos reagir ao eu, mais uma obra da trimação, da arte, da trinta para um, o vídeo saiu há dois dias atrás, já conta com quase um milhão de visualizações, vamos ouvir o Wheeel, que ele tem lançado bombas e mais bombas, e a, olha aqui o vídeo do Fabinho, já conta com cento e cinco mil visualizações, muito obrigado a vocês, que venham os meus vídeos, Você não pode viajar para o Brasil, você não pode viajar para o Brasil, você não pode viajar para o Brasil, o Brasil me ama, eu amo o Brasil, vamos ouvir uma jogada riscada, eu atravessei o fogo, redefinir a maneira de jogar o jogo, mais um ventinho com dinheiro, porque eles eu sou um louco, eu não tenho tempo para isso, eu tenho mais um fogo, olha no país, esse som eu boto o fundo e dar a merda, mas nós já reagimos, Aquele som dele, tipo filhina, tipo filme, tipo uma história. Jagra, 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 Jagra. Mano, esse gajo, eu sempre disse que esse gajo conta boa. Mar, ele está a lançar bengas, mano. Mar, ele para mim está muito forte. Ele está muito forte, ele está muito forte mesmo. Poças, ele está muito forte. Ele está muito forte, mano. Ele está mesmo barvo, mano, não estou mentindo. Will, está-se a encantar. Os gajos estão a cantar bem, mano. E aí, eu vou jogar o jogo. Só mais um vetinho com dinheiro, porque eu sou um louco. Hum. Eu não tenho tempo para isso, eu tenho mais um pouco. Bota no país com esse som, eu boto no meio da mesa. O pé, a coroa do reino. O pé, o pé, a coroa do reino. É muito forte, mano. Mano, esse peito está tudo. Já entendi para a malícia, ela quer apostar, manda para as amigas. Não sei se ela tem amigas, rala ou a parte filhante. Eu vou fazer com a polícia. Ei? Ai, cara, cara, é uma delícia, porra Ainda já tu me reprita, se você na rua Me cumprimenta Que ironia Ai, gente, né Eu não me envolvo com a cena Porque de longe, eu sinto a energia fraca Na busca do cheque, na busca do queijo Eles tentam me empurrar em faca Enquanto teu álbum flopa Eu tô na califa, colecionando ressaca Enquanto teu álbum flopa Eu tô na califa, colecionando Mano, eu derro aquilo que eu digo Mano, o Will tá muito forte Os brasileiros são muito fortes nesse mapa Ai, mano Eles são muito, em termos de lírica, eles são muito fortes Ai, mano, esse show tá muito bom É muita leitura, mano Tá muito bom, mano, sim, senhora Ai, mano Gostosa do silicone, não Vou começar de mal Se eu não fosse rico, tu dizia não Eu sou o último romântico Mas a vida gelou meu coração Toma a vida, não se ilude Tu colocou a capa, tu é dos irmãos Mano, mano Esse nome dele que é o Will É o Will, mano Melhor você não se fazer de maluca Eu tirei esse celular da mão Mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano Deixa na mão do coitão Eu não gosto de fofoca E gostar ainda menos de exposição Eu gosto de fazer minha grana Fica tranquilão E acorda pela manhã Com duas bundas gigantes Em cima do colchão Sua jogada arriscada Eu atravessei o mundo Bundas gigantes Em cima do colchão Ele tá no 30 agora, né? Ele sempre foi da 30 Ele foi da 30 Mas quem faz os beats dos velho? Mas ele produz bem os beats dele normalmente Às vezes é... Imagina, neste aqui Esse beat tá estúpido Mano Não sei quem produzir o beat Mas... Mas normalmente Eu e o Nox Shoutout pro Nox Tá aqui, tá aqui Tá aqui Tá aqui Não, não Não tá aqui o beat Quem produzir o beat Quem produzir o beat não tá aqui Pode ser o Will Normalmente ele é que eu produzo as coisas Não, não Espetáculo Tá um espetáculo, mano Não, não Sim, sério Olha, vou dizer uma só Eu dou mesmo Pra mim tá 10, mano Pra mim tá 10, mano Sabe porquê que eu dou 10, mano? Porque... Normalmente as pessoas nunca dão 10, mano Pra mim tipo O flow dele Tá muito forte Como ele encaixou no beat A letra dele não tá preguiçosa Tipo Não tá tipo Tá letra tipo É uma foda Ele tá viajando Mano, ele dá dicas Mano, dá uma dica aqui Depois vai buscar outra Mano, tá muito bom, mano 30 pra 1, mano Desde o beat Desde... Olha, mano Nem precisa videoclipo nessas coisas É como o Felina, mano O Felina foi um êxito E nem tem videoclipo ainda Mano, eu vou apresentar só com duas coisas, mano O gajo nesse som Ele entrou Com talento demais Líricas espetaculares, mano Ele... E o beat Oh, Bruno Não, mano Tá muito boa Tá muito boa Senti... Senti tudo, mano Senti tudo 10 a 30, mano O trabalho da 30 é assim É brabo, mano Quem quiser brotar tem que botar 10 Tem que botar 10 Ou deixa aí nos comentários O que vocês acham desse vídeo O que vocês acham do som do Will Já tá aí nas ruas Tenta pra uma comandar Vão lá Subscrevam no canal deles Que eu sou eu No canal da 30 é pra ouvir Subscrevam aqui no canal 10 o trabalho com as minhas reações do mundo Aqui não é nada Aqui é tudo assim, mano É a vibe A vibe do neguinho Sempre pra fazer, sempre pra produzir É as vibes do neguinho Mais reações aí Mais pra frente com o meu irmão Vão atrás do homem Que ele é muito... Let's get it Let's get it